O que é a sua vida? O que é a sua vida? Mas com detalhe, ela revela, e é com ela, com Luzimar Stricker, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Nasceu em Porto Alegre, vive em Porto Alegre. É filha de jornalista, acho que é daí a história. Ela revela, Melquides Stricker. Melquides Stricker, filho. Ela fez psicologia na PUC e psicanálise na Instituição Psicanalítica Maieutica. Ela, lá pelas tantas, achou que na reconstrutora não era bem o negócio, até porque ela era fascinada pela área da cultura e por pessoas. Ela decidiu, então, contar a história de grandes escritores brasileiros. Foi isso. Ela começou com o Fernando Sabino, depois Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Mário Quintana. Ai, mas estava faltando voz. Voz. Ela começou, então, a procurar escritores ao vivo e a cores. Decidiu contar histórias de personalidades em atividade. E aí fez vários filmes. Alcice Ouichi, Armindo Trevisan, Carlos Urbim, Jane Tutiquiã, Maria Carpe, Paixão Cortes, Walter Galvani. Tudo isso numa série que ela chamou Conversa de Livraria, Vida e Obra de Escritores Gaúchos. Bom, tudo muito bem, percorrendo escolas, mostrando esse tipo de trabalho. Esse que ela resolveu que tinha que ampliar e colocar pessoas também ligadas a outro tipo de arte, de trabalho. E um dos trabalhos que ela está fazendo, está terminando, é com a Arminda Lopes. Levou dois anos esse trabalho, mas está quase pronto. E o último trabalho que ela lançou foi este aqui, Nômade, Vida e Obra de Ayrton Ortiz, que foi o patrono da 60ª Feira do Livro de Porto Alegre. E com o Ortiz, gente, ela percorreu Egito, Turquia, Jerusalém, Jordânia, Palestina e Grécia. Neste momento ela está estudando, Luiz Fernando Veríssimo. Estudando, eu digo, é quase perseguindo, né? E a Liana Atim. Tudo bem, Luzimar Stringer? Esse negócio, essa picada jornalística, é coisa do teu pai? É do sangue, eu acho. Porque sempre o meu pai disse, não, jornalismo é complicado fazer, minha filha, né? Porque ele tinha quatro formações. E eu, não, tudo bem, não dá para viver de jornalismo, aquela velha história que a gente escuta, né? E eu, com 16 anos, entrei na psicologia. E aí, naquela época, já ouvindo as colegas, lá pelas tantas, ah, eu estou me tratando, se tratar, eu, 17 anos, me fui e caí numa psicanalista lacaniana. Aí, na época, já estavam começando a fazer um percurso na maieutica e logo em seguida, quatro pessoas, o Contardo Caligares, Alfredo Jerusalinski, Maria Ângela, Brasil, enfim, eu posso estar errada e esquecer de alguém. Se formou a Associação Psicanalista de Porto Alegre, que até hoje eu participo de várias coisas lá e a minha paixão, a psicanálise é a minha paixão. Pois é, e tu vai lá para descobrir, assim, e guardar sigilo, tá? O paciente vai se desnudando e tu vai guardando. Isso só que tu parte para outra, quer dizer, vai desnudar, mas eu vou mostrar. Não é meu perfil. Bom, a questão é, tem uma série de coisas na vida da gente que fazem a gente mudar o percurso. O que é que aconteceu? Eu tive duas perdas muito grandes, que foi meu irmão e meu pai, meu irmão antes do meu pai, um ano antes, e isso foi fatal, né? Eu estava estudando psicologia e o meu irmão começou a trabalhar com saúde, ele trabalhava com deficientes mentais e físicos. Tinha uma clínica, ele também era concursado e aí, quando eles faleceram, eles falaram, eu disse, vai, eu preciso fazer alguma coisa para continuar essa história, né? Que meu pai acha que tem uma história muito bonita no Rio Grande do Sul, né? Por ser jornalista, lutar por uma comunidade melhor, por um mundo melhor, a gente sempre ouve isso, né? Trabalhar com política, assim, com a cidade. Ele tinha uma página de jornal que era sobre a cidade, sobre política, né? Muita gente lembra dele, ele falava na rádio também, na época do Daut, depois abria o programa com o Lazia Martins, contava as suas voazinhas, né? E eu acho a psicanálise fantástica, mas eu queria fazer alguma coisa maior. Eu acho que o filho de jornalista sempre pensa, assim, em uma coisa para a cidade, para as pessoas que menos podem, talvez. Eu sempre li muito, sempre estudei muito e sou fascinada por leitura. Então, e aí um dia eu fui procurar o que eu vou fazer, estava aqui naquela, não sabia, fiquei anos na análise sem saber bem o que eu queria, né? Mas chegaste a trabalhar como psicanalista. Sim, 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 sim. A gente começa, mas assim, no início da faculdade, né? A gente faz, na faculdade nós fazemos, são quatro áreas, né? A gente começa, faz São Pedro, depois escola, empresa e clínica. Onde a gente fizesse empresa? Empresa fiz na MPM Propaganda, né? Na época uma FUS, fiz minha conclusão de curso. E o tema era, qual é a motivação das pessoas que criam? Já estava por ali querendo saber alguma coisa. E, bom, eu não me identificava, eu não acreditava em psicologia. Até meu pai disse, olha, psicologia é um mal necessário, nunca me esquecer dessa frase. Mas eu comecei a me tratar e lá pelas tantas no consultório eu vi, assim, plaquinhas, lacan e tal. Eu comprei primeiro o livro, não entendia nada. Eu disse, mas o que é isso? E aí fui fazer um grupo de estudos, na época, assim, dentro de um colega, na época, assim, psicanalista, na Maieutica, fiz a formação. Nós estudávamos linguística, filosofia. Então, a psicanálise conversa com várias áreas. E até hoje, na Alapô, nós temos freudios e escritores. A Liana Tim faz um trabalho belíssimo também, né? No Teatro São Pedro, Freud e Lacan. Já falou sobre isso aqui, né? Ela já veio, porque eu amo aquele projeto delas, né? E tem até Ludivã com aneias, também, com debates e tal. E tudo isso, ali, a gente vai se alimentando de tudo aquilo, né? Estudando Hannah Arendt, Walter Benjamin, nas altos estudos, assim, ou simplesmente. E lá pelas tantas, um dia conheci um bibliófilos chamado Valdemar Torres. Ah, conheceste por acaso? Não, porque a Ana Gageiro, agora me lembrei, a Ana me falou, tu já conheceste, já falaste com o Valdemar Torres? Não, mas tem uma biblioteca fascinante, toda literatura em primeiras edições da literatura brasileira. Uma casa que se chamava Engenhar-te. Isso. E lá eu fui. E ele começou a me mostrar documentários. E eu assim, que coisa? Do Fernando Sabino. Aí disse, vamos fazer um? Vamos fazer um. Fizemos do Lom. Sugestão foi ele? Não, não, eu, minha. Vamos fazer, eu quero fazer isso. Vem coisas, vamos fazer um. Aquela coisa, assim, né? Nem sabia o que era uma edição. E ele fazia muitos videozinhos, tudo para Engenhar-te, ele gravava, editava, tinha uma produtora pequena, fui lá, fizemos, eu e ele, uma conversa, nós dois. E na época tinha o Centenário do Dumont, botamos lá uma televisão, lá no Jornal do Comércio, naquele clube, o Jornal do Comércio, e teve também a... Ele fez um livro, uma biobibliografia, que ele chamava, do Drummond. Então, as pessoas foram, foram 1.500 pessoas no coquetel, e eu entrei aquele VHS e ele dava o livrinho, mas a minha vontade de recolher todos. Bom, vieram os... Não, mas foi, para a época foi bom, porque eu estava preocupada com o conteúdo, na época. Nem pensar, a produção é aquilo, né? Que a gente pode fazer no momento. Mas vieram os netos, vieram o prefeito de Itabira, e eu... Ah, que bacana isso! Gostei. E aí fizemos outro, Cabral de Melo Neto. E também, me lembro que nós entrevistamos... E aí o material tu buscavas aonde? Eu comecei a entrevistar... Bom, primeiro eu conversava com o Valdemar, é uma sumidade de conhecimentos, né? E na época, me lembro que nós discutíamos muito, assim, ele... Ah, tu pode botar essas fotos, mas nos direitos autorais? Não, não precisa, todo mundo vem aqui me pedir. E eu, ah, tá, ficava botando e coisa e tal. Entrevistei o Moaciris Clear, o Jorge Lucas... Não, o Jorge Lucas, eu acho. Enfim, o José Mindlin. Fomos juntando os quebra-cabeça, assim, e saiu o documentário. Me lembro que o Moaciris Clear, eu nunca vi nada tão maravilhoso sobre... Até botei na TVE, depois teve um debate com a Kátia Suma, na época, e o Carpinejar. E aí eu gostei. E eu fiz, para brincar, o Manuel Bandeira, mas não botei, porque eu não consegui os direitos autorais com a família e coisa e tal. E fiz o Érico, vamos fazer o Érico, né, centenário. Então, eu fiz o Luiz Fernando contando a história do seu pai. E eu adorei fazer. E aí começa aquilo, né, pá, vou comprar uma edição, porque primeiro tem que gostar, sempre... Eu nunca dou um passo maior que as pernas, né. E aí eu fui melhorando, fui procurar uma produtora melhor, né. Enfim, não entendia nada nessa parte de produção. Mas eu ficava muito ligada na parte do conceito, do conteúdo em si. E a gente vai evoluindo, né. O Quintana, se tu fizesse, o Quintana já tinha morrido. O Quintana também. Daí fiz o Quintana, né. Me aconteceu uma coisa no Quintana. Também no Dionélio Machado, também. Eu comecei a fazer, a família... Eu nem sabia que tu tinha feito o Dionélio e fizerem. Não, eu comecei a trabalhar dois meses, daí a família começou a querer mais dinheiro, muito dinheiro. Eu não tinha condições, porque eu comecei a trabalhar com lei de incentivo. No último dia da lei de incentivo, eu não tinha captado. E aí eu consegui captar o Zafari. Aí eu fui. Aí não parei mais. O lei de incentivo. Hoje tu tens o Zafari? Tem mais, é que é o Zafari. Tem o Zafari, Colombo, a CEA e a Articola. E é um casamento eterno, um casamento que se repete. Se repete. E está mantendo. Estou mantendo. O meu filho já está adulto. Porque eu me sinto assim... A coisa está indo bem nesse projeto. A coisa anda bem. Eu me assustei um pouco nesse último projeto, porque foi assim, eu tinha escolhido três pessoas. E essas três pessoas não puderam. Aí eu mudei. Fiz o Luiz Fernando, Ayrton Ortiz e Arminda Lopes. Que virou um longa, está quase, nós vamos lançar no início do ano que vem. É um longa? Um longa. Porque Arminda Lopes, ninguém tem noção do que vão ver. Arminda Lopes tem centenas de obras. E ela não coloca em galerias desde 2001. Tem o Jardim das Esculturas, né? Ela tem. Tem centenas de obras. E o bacana serve disso. Espera aí, tu vai mudar também o teu espaço. Tu vai entrar em cinemas agora. Com a Arminda? Isso que é bom, porque o médiumetragem, nós pensamos em entrar em festivais. E não tem, não tem. Não. Só tinha um Belo Horizonte. Eu não me ligo muito nisso. Vou ser bem sincera. Eu não tenho... O meu prêmio é conseguir fazer. O prêmio é a sensação de... Quando eu dou esse documentário para a Arminda, ela e o marido, nós sentamos, vamos assistir, e eles choravam. O Ayrton Ortiz chorava. Então, e esse documentário, esse projeto, Converte e Vilaria, ele é uma homenagem. Mas ele é muito mais que isso, né? Ele é um resgate cultural. Porque quando eu comecei a fazer, os mortos, digamos assim, não era a minha verdade. Eu me dei conta no Quintana, quando o Rui Ostra, ele gostava de cafezinho e um quindim. E, de repente, outras pessoas vieram me dizer outras coisas. Mas eu não vivi com ele. Não era a minha verdade. E a partir dali, não. Está faltando... Alguma coisa me faltava. E aí, quando eu fiz o Armindo Trevisan, eu senti que era esse. Eu quero homenagear os vivos. Porque o meu pai também, quando morreu, eu tinha 300 mil homenagens. E a minha avó também tem uma praça com o nome dela que ela não sabe. Com o meu nome dela. Irene Lizaldi Stricker. Você já estava olhando no mapa ali? Onde que era? É, na Cavalhada, atrás do Zafre. Quem vai para... Jardim do Sol, por ali, logo em seguida. É, Jardim do Sol, eu acho. Tem um Zafre ali, uma praça bonita, mas não tem nenhuma placa dizendo. Eu até fiz o discurso na época. Bom, então, eu fiz o Armindo Trevisan e vi que, realmente, era isso que nós precisávamos, dos vivos. Eles contando essa história. E tu vai escolhendo esses vivos? Uma grande pergunta também me pergunta isso. Então, tá. Não estou sendo original, mas eu quero a resposta. Não, mas eu não tenho essa resposta assim tão simples. Eu acho que eu posso dar uma... Tem várias, mas a principal é o seguinte. A pessoa tem que ter uma obra. Uma obra... Sim, mas quando tu escolhe os escritores, todos eles têm obra. Sim, mas uma obra reconhecida nacionalmente ou internacionalmente. Todos esses que eu fiz, foram traduzidos internacionalmente, com algum reconhecimento. A Arminda que recebeu dois prêmios, pode me sabatinar, porque está tudo na cabeça que eu acabei de terminar. Até o nome das obras, né? Ela recebeu prêmios no Louvre, recebeu prêmios em Paris, medalhas pela obra dela. Ela entrou na Academia Brasileira de Belas Artes. Ela entrou, mas tu já tinha feito filme quando ela entrou. Estava terminando o filme. Então, tu não sabia que ela tinha entrado. Não, não sabia. Mas foi a primeira artista plástica, porque foi assim. Eu tinha convidado a Liana. Só que a Liana e a Arminda, estava ali conversando com elas. E a Arminda não estava muito bem de saúde e tal. E disse, vamos para a Liana. Botei a Liana. E a Liana ia fazer 45 anos de obra. E eu pensei, Liana, deixa eu filmar tudo isso e depois da filmagem tu entra na próxima série. Porque eu fazia a série de seis, além de incentivo seis, depois agora eu diminui para três. Porque eu me dei conta do seguinte. Hoje eu tenho um capital de giro que eu começo muito antes. Isso, porque além de incentivo da LIC, tu tem dois anos para captar e para produzir. Então, eu já estou muito antes filmando. Não é só a Liana, são várias pessoas que eu já tenho contato, já tenho anuência. Já estou entrevistando para poder chegar lá. Daqui a três anos eu já tenho material. Tu não me contaste como é que tu eleges as pessoas. Isso. Bom, isso pela obra. Quando eu pensei, eu estava fazendo escritores, eu quero ampliar isso aí. E aí a Liana tem um trabalho belíssimo. Bom, eu já estava acompanhando o trabalho dela, assim, e a Arminda. Também é um trabalho muito bonito de escultura. Porque eu tinha um amigo, tenho um amigo, Mário Rosano, que fez alguns livros. Ele fazia meus projetos e estava sempre falando da Arminda. E aí eu fui conhecer a obra dela. Eu disse, para aí, né? O que é isso? E foi uma coisa fascinante o que é. As pessoas não têm noção o que é fazer uma obra de cinco metros em bronze. E eu fiquei cinquenta horas dentro de uma fundição. E não consigo. E eu teria que fazer mais uma hora para mostrar como é que se faz. E a fundição não é aquela que faz, né? Ela é terceirista. Sim, mas ela tem que acompanhar cada item. Tá. Tu vê que eu estou te perguntando sempre como é que tu escolhes os escritores e tu me fala na Arminda. Porque tu colocaste aqui o Trevisan, o Chewish, o Urbim, a Jane, Maria Carpe, Paixão Cortes e Walter Galvani. Tá, a gente pode pensar assim também. As coisas caem, assim, né? Por exemplo, um poeta, o Carlos Urbim infantil, a Jane Tutiquia, novela Infanto Juvenil, o Paixão Cortes. E também, puxa, vamos pegar uma coisa ali, ele não era patrônico. Eu disse, pô, eu tenho uma sorte que às vezes eu faço documentário, quatro fiz documentário, e lá em seguida eles viraram patrônico. A Jane Tutiquia, o Carlos Urbim, o Paixão Cortes e agora... Tu tá pegando a lista dos patronáveis? Porque a lista se repete, um deles é escolhido. É, não, não, pior que não, nem vejo essa lista. Tu tem sucesso que tu tens, de certa forma, tu tá recebendo da LIC o que tu programaste há dois anos atrás. Tem mais uma coisa que eu, tentando responder, como é que é psicanalista, alguém que se trata ela. A gente não acha, a gente faz uma ficção, tá sempre fazendo uma ficção de nós mesmos e nunca tem aquela resposta pronta, como eu queria ser objetivo. A gente tá sempre fazendo uma nova, achando uma nova resposta, uma coisa, mas não tem aquela resposta certa, mas eu sinto que também uma outra coisa a pessoa tem que querer. No início, quem é essa guria aí que vai fazer, coisa e tal? Hoje é diferente. Hoje eu acho que eles estão mais, eles já me olham diferente. Tu não está sendo procurada hoje? Tem algumas pessoas, poxa, brincando, quando é que vai, quando eu vou, eu brinco assim, já tá na bicha, como diz a Cíntia Moscovitch. Eu disse assim, pô, eu tô de olho em ti, já tô na bicha. E ela é patronável. Exatamente. Gente, eu gosto muito da obra. Mas a gente falou agora no patrocínio, né, tu tens quatro patrocinadores que estão casados contigo. Estão casados comigo. Mas tu estabelece se eu vou gastar tanto em cada avião. Só que esse aqui do Ortiz, né, tu terminaste viajando, mas viajando muito e foste várias vezes pra Grécia. Com a minha goiaca daí. Eu sei. Ah, foi com a tua goiaca? Sim. Pois eu quero saber exatamente como é que entra aí num filme como esse o dinheiro. Não entra. Me fala sobre isso no próximo segmento, tá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Luzimar Sticker. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, tve.com.br. Ou pelo nosso telefone, 3230 1568. Ou no Facebook, estamos lá, primeira pessoa. Luzimar, a gente tá falando agora em dinheiro, né, dinheiro chove. E tu, de repente, num filme gasta muito mais do que no outro. Sim, acontece. Esse da Amínda, tu deve ter gasto muito mais porque é muito mais comprido, tem mais cenas. E esse aqui do Ayrton, tu viajaste mais. Como é que tu tá resolvendo isso? Bom, o Ayrton, quando eu convidei, ele disse, ó, estou indo viajar pra Grécia. Vamos? Eu, ó, vamos. Mas eu fui a passeio, né? O que que eu fiz? Ele estava com um grupo, com as ilhas gregas e tal. Mas como eu sou apaixonada pelo que eu faço, comprei uma filmadorazinha desse tamanhinho, assim, gravam 10 horas. E saí com um tripézinho a filmar tudo que... Uma hora ele tava lá com o pessoal, tava assim, vem aqui e tal. E saíram maravilhosas cenas. Todas aquelas cenas de viagem, tu tá sozinha? Com a tua filmadora? Não, não, não. Nas ilhas gregas, sim. Depois, no segundo momento, eu disse, bom, é isso aí, Ayrton, vamos filmar. Ele estava fazendo o livro sobre Atenas. E ele disse assim, olha, eu vou, eu tenho que ficar em Atenas um tempo. Porque ele é como ele trabalha, né? Ele fica lá e tal. Eu disse, bom, eu vou junto. E tirei do meu dinheiro, convidei um rapaz pra me acompanhar, porque não dá pra fazer tudo, áudio e filmar, né? E o Ayrton tem uma peculiaridade, ele sabe viajar super bem e barato. Ficamos num lugar, num estúdio, em Atenas, tu vai cair pra trás. Sabe quanto por dia, por pessoa, em volta do Partenon? Dezesseis euros pra pessoa. Aquele albergue que tu filmas? Não é albergue, é, ali no filme, que na realidade é sala, cozinha e um quarto onde eles ficavam, eles ficavam ali, botavam uma caminha na sala e tal, banheiro, limpavam todos os dias, trocavam toalhas todos os dias. Na realidade, aquilo lá é um estúdio, como eles chamam, pra estudantes de inglês. Tinha ali embaixo, assim, era o café da manhã e à noite era um pub, tinha lavanderia do lado, e eles davam café da manhã, pãezinhos quentinhos. Davam café da manhã por dezesseis euros? Exatamente. E mais ali, eu vi... Dezesseis, vocês três juntos? Não, não, os três davam, acho que sessenta, nem me lembro mais, mas enfim, era muito barato. Atenas não é caro, como... E tu já conhecia as Atenas? Não, eu fui duas vezes naquele ano, não conhecia. Aliás, agora, eu sei tudo, é cor e salteado. Eu vou fazer que nem o Ayrton agora, vamos levar. Se não querem fazer um grupo, eu já estou programando com as minhas colegas da POA, de nós irmos, umas cinco, seis pessoas. Você, tu continuas frequentando a POA? Sim, muito. E continuas te especializando, Henrique te especializando? Sempre, eu estudo muito psicanálise, eu gosto. Eu tenho grupo de estudos, todas as quintas e sextas, grupo de estudos para ler Lacan. Nós pegamos... Isso há 25 anos. Agora está fácil para ti? Há 25 anos, nós temos um grupo onde nós lemos Lacan e discutimos Lacan. Isso é algo que eu nunca vou deixar de fazer. Eu quero ficar velha com esses colegas. E nós estamos com outro projeto, a Stryker Filmes, com a POA, inclusive. Nós estamos já, já comecei a filmar. Isso vai ser um seguinte, mas é o meu segundo filho. O que é que tu vai fazer? É surpresa, mas nós estamos... É que como eu vivo a psicanálise, né? E o meu filho já está grande, já anda bem sozinho, está na hora de... Eu quero aproveitar tudo isso que eu tenho em psicanálise e botar para as pessoas. Porque é isso que eu sei fazer. Eu sei, eu quero passar para as pessoas, são documentários, onde as pessoas possam pensar sobre isso. Sobre temas psicanalíticos. E é o que eu mais quero fazer. Ou seja, tu vais nos ensinar? Não sei se é a palavra ensinar, mas eu acho que as pessoas... Eu vou te dizer o que eu tenho uma coisa... A gente tem muita coisa em volta que a gente não sabe. Eu fui com a Ayrton, numa quinta-feira na Fera do Livro, ele está... Nós fomos, olha, eu vou... O nome do programa é Adote um Escritor. E nós fomos num EJA, que é Estudos de Adultos e Jovens, tá? No Mário Quintana, lá no bairro Mário Quintana, numa escola, que eu não lembro o nome. E eu fiquei... Eu chorei de emoção. Porque a gente vê como eles são sedentos por coisas. E lá era um ginásio gigante, eles fizeram um aeroporto e eles iam viajar com a Ayrton, porque lá na feira o diretor me... Ah, tu não quer passar o documentário? É um prazer. Eu queria vivenciar, eu podia dar o documentário. Eu quis vivenciar isso. Os professores fizeram um suco de laranja com salgadinhos. Então, entre o documentário e a conversa, ou a palestra com o escritor, o Ayrton, eles fizeram um lanche como se estivessem no avião. E as palestras do Ayrton são fantásticas. No início eu pensei, mas o que esse cara vai falar de viagem? Não. Ele fala em metáforas. Ele conta a história. Puxa, porque um dia eu estava numa barraca e tinha uma cobra. E eu me preparei antes de ir para a África, ele disse. E aí a cobra, eu sabia que não podia mexer, porque a cobra não enxerga, ela gosta do calor, não sei o quê. Eu fiquei paralisado dentro e quando amanheceu a cobra saiu. Por quê? Porque eu me preparei antes. Assim como vocês estão se preparando aqui. Trabalharam o dia inteiro, poderiam estar no bar, poderiam estar morando, estão aqui se preparando para a vida que está do outro lado do muro. Então aí, quando eu escutei isso, assim, puxa vida, como a gente tem coisa para fazer. Luzimar, tu fazes o roteiro? Porque no caso aqui do Ayrton, eu assisti esse filme, E realmente, tu mostras um pouquinho do início do Ayrton, depois tu viajas com ele. É. Eu quero saber, por exemplo, com os outros, tu fazes um roteiro ou tu, eles comandam o espetáculo? Sabe que sempre quando eu fiz roteiro, nunca deu certo. O que significa que não deu certo? Porque eu faço uma entrevista, antes de entrevistá-los, eu converso muito. Eu vou muito na casa deles, eu vou filmando antes, eles vão para se acostumarem comigo. Eu não vou com muita gente. A Arminda fui eu e a Fernanda, que trabalha comigo. Depois que eu sinto que ela já está bem solta comigo, aí tá. Depois de... A gente passou, eu comecei em 2012 a filmá-la, eu entrevistei ela no ano passado. Então, aí é a grande entrevista. Aí eu vou com uma equipe gigante, com tudo que tem direito, e aí fizemos uma grande entrevista. Em cima dessa entrevista, eu vou trabalhar sozinha e ver o que eu vou pensar que foi importante da vida que estimulou essa obra. Porque eu não vou ficar... Então, esse momento meu, esse é a minha subjetividade. Isso, sim, é a minha arte. Porque a produção e tal, isso aí, bom, tudo bem, tu contrata grandes. Depois tem o casamento com o editor, que eu amo o meu editor, porque ele também sugere coisas dentro da produção. Mas, assim, nós vamos trabalhar em cima daquilo que eu escolhi. Naquelas três horas de entrevista, às vezes eu faço em dois momentos, como Luiz Fernando. Eu fiz o momento de 30 minutos, depois eu vou... Já está pronto, já está bem encaminhado do Luiz Fernando? Está, está, estamos produzindo, já bem evoluído, já. Porque a Arminda me deu muito trabalho. Já fizeste o teu grande momento? Já encontraste o teu grande momento com o Luiz Fernando? Uxa, eu já, já fiz um primeiro. Pois é, o Luiz Fernando eu fiz diferente. Eu fiz ele contando sobre a vida. Aí, agora, eu acompanhei ele em várias... Porque ele toca muito, né? Então, em feiras de livro, eu tenho viajado bastante com ele. E agora que eu terminei a Arminda, que a Arminda está me dando trabalho das oito da manhã às onze da noite. Porque eu fiz um longa. Agora que foi para a trilha, para o Kiko, lá para a gente, essa parte da mixagem de áudio, agora eu estou livre. Vou dar uma descansada, retomar. E eu tenho um ano para pensar só no Luiz Fernando. Como é que entra a música, no caso, por exemplo, da Arminda? Da Arminda, sim, eu contrato uma pessoa. Tu contratas alguém para... Sim, sim, no caso do Ayrton foi o Léo Enquim e o Kiko Ferraz na parte de mixagem. Provavelmente, da Arminda será o Léo também. E a exibição, como é que tu estudas a forma de mostrar? Tu já passaste aqui na televisão, tu já passaste uma série dessa conversa de livraria. Isso. Eu não sei como é que tu fazes essa negociação. Como é que, de repente, aqui a TV apresenta os seus... A primeira vez que eu vim, eu disse, olha, nós não temos como colocar assim, tu tem que ter um número X para abrir uma grade. E aí eu disse, pô, tudo bem, eu tenho... Eu fazia parte A1 e parte 2. Era de uma hora, eu dividi, bom, eu tenho seis aqui. Aí eu consegui, e foi muito... Olha, eu falei com uns quatro presidentes até eu conseguir abrir uma grade. Ah, tá. Que se tornou... Votre governos. Produção independente. Não, porque às vezes trocava em dois, três meses. Produção... E eu acho que até foi uma oportunidade, porque eles abriram... Diziam, bom, já que tu tem esses 13 documentários aí, pô, vamos abrir uma grade para outros. E aí surgiu, e eu acho que tem até hoje essa grade para produção independente. Eu me sinto colaborativa nesse aspecto. Tá, e as outras apresentações? Tu apresentas em escolas, tu apresentas em espaços. Você apresentaste na Feira do Livro. Isso, e cada um tem as suas peculiaridades. É uma rede. O Ayrton dá 50 palestras por ano. E ele agora tem o documentário para trabalhar. Mas você não vai junto. Não, não vou. Não, não, eu se enlouqueço. O Alci, o Alci nas suas oficinas. Luz, a partir do ano que vem, eu quero só... Eu vou abrir minhas oficinas para eles conhecerem um pouco da minha história. Então, tem uns que aproveitam mais esse trabalho. E eu fico muito feliz. A contrapartida da LIC é botar na televisão. Eu dou o número X lá para a SEDAC. Só LIC que tu tens ou tens a Ruanê também? Não, não. Esse é só LIC. Eu prefiro a LIC do que a Ruanê. Dependendo do momento, porque é mais fácil para captar. Apesar de que nós nunca estivemos num momento tão ruim, se continuar do jeito que está, o Convergio de Vilaria vai ser enterrado. O que está acontecendo? 25% não tem como. Isso é um outro problema. Como é que é 25? É que assim, em quatro, em quatro anos, entra um novo governo e muda uma série de coisas. Bom, na época anterior a esse atual, estava muito ruim a coisa. Então, se retomou, os produtores culturais, retomaram a associação dos produtores culturais, fizeram centenas de reuniões lá na Assembleia para melhorar a coisa, que era 75 restituídos na época. Bom, se conseguiu 100% desde que se colocasse 10%, que já era algo instituído, se eu não me engano, não quero falar besteira aqui, do Olívio, 10%. Ok. 10% é viável. No que entrou esse novo governo, não é mais 10%. 25%. É 25%. Sorte minha que eu já tinha mandado o projeto. Eu captei isso. E todos os meus patrocinadores disseram, 25% não tem como. Porque uma coisa é você não pagar, bom, já que é 75%, os outros 25% a gente tem que pagar igual, ok. Mas pelo menos nós estamos incentivando a cultura. E eu ouvi assim, algo assim, eu fui lá assistir, ah, porque nós estamos debatendo. Nunca aconteceu. E quando eles disseram assim, vamos, eu queria ser um dia, se me convidarem para ser secretária de cultura, eu vou ficar um ano ouvindo os produtores, eu vou trabalhar para os produtores e não para fazer Bolsa Cultura. Porque os editais é uma outra questão, mas antes de chegar nos editais. 25% não tem como. Tu tens que, é 100% restituído e tem que botar 25% num fundo. Então, eu que luto, vou nas empresas, bato, sem empresas, um vai dizer sim, tá? Prepara um material, antes ele leva, vou 10 vezes na empresa. Eu luto por isso. Esse suor todo, essa batalha toda, vai para um fundo, os 25% para alguém, para um edital. Já que dão tanto dinheiro para esse fundo, ah, dos 15 milhões, por que tirar de quem luta para conseguir? Porque tu acha que uma empresa faz propaganda, porque não pode fazer propaganda na TVA. Não. Eles dão porque eles acreditam, vai para as escolas e coisas e tal. Mas se tu fores pensar, as quatro empresas que estão ali no meu projeto, ele não precisa mais do loguinho. Tu entende? Isso aí, há muitos anos atrás, o logo era tudo lá, entretenimento, na Opus, lá, puxa. Não, olha aqui, vocês patrocinam esses 10 shows e a empresa de vocês estará em todas as propagandas possíveis e inimagináveis. Hoje, a empresa quer muito mais. Ela quer ou alguma coisa na sua comunidade. Então, nós temos que mudar isso. 25% não dá. Editais. Editais é outro problema. A minha arte, eu não quero... Tem editais lá com temas. Eu tenho a minha arte. Eu não quero que estipulem, olha, agora tu vai fazer um documentário sobre tecnologia. Eu tenho os meus projetos de vida. Eu tenho os meus sonhos. Eu tenho... Eu vivo aquilo 24 horas, aquele documentário que eu fiz. Eu vou dar todo o meu sangue. E editais também tem a questão do valor. Ontem, na TVE, eu até separei aqui. 800 mil, que vai abrir nada na TVE, mas enfim. Fundo Setorial de Audiovisual, que é um pacote de 41 milhões. 88 projetos. Ok. 26 episódios de 26 minutos. Que dá 676 minutos. São 11 horas de filme. Ou seja, 7 longas. Que daria, então, 7 longas por 800 mil. Ou seja, se eu entrar nesse edital, eu vou ter que fazer 26 episódios para ganhar. Quer dizer, eu vou brincar de cinema, porque eu não vou ganhar nada. Se eu vivo disso, eu vou ganhar mil reais. Então, é algo que nós estamos engatinhando na questão cultural. E acho que tem que melhorar muito. E é necessário cada governo que entre ouça os produtores culturais. que somos nós, o cineasta, o artista, que sem a... Se gosta, nós precisamos de um incentivo para trabalhar. É, tu disseste, o projeto pode estar morrendo, etc. Mas tu estás, inclusive, iniciando um outro projeto. Que é esse da psicanálise. Quer dizer, esse está dentro da mesma empresa? Não, eu vou batalhar outros patrocínios. Como é que tu és nessa coisa de buscar dinheiro? Eu devo ser boa vendedora. Tu és? Eu acho que o projeto é bom. Eu não acredito. Eu vejo hoje o pessoal do cinema, são pessoas jovens, porque é uma coisa muito nova. Então, assim, eles precisam do edital. Eu acho que tem que ter um certo know-how para chegar na empresa e mostrar a importância desse projeto. E não pode ser qualquer projeto. Realmente, se o projeto não é bom, não vai, eles não vão comprar. Então, eu acredito muito que o projeto tenha que ser bom. Bom, vai para as escolas, vai para a televisão, vai para... É um resgate cultural. Para a televisão, a primeira vez que tu colocas é agora, né? Não, sempre. Todos eles... Todos eles já estiveram várias vezes aqui? Já. Eles todos... A contrapartida da... Sempre, sempre. E foram passados aqui? Foram para a televisão. TV Com também, mas antes na TVA. Então, é a segunda vez que passa nesse governo, ela passou. Essa série passou. Esse não, porque como eles não estão prontos, eu pensei, bom, só estou com a Ayrton pronto mesmo. O ano que vem, aí o pessoal, ah, vamos botar todos. Entre um inédito e um... Porque sempre tem alguém que não vê, né? Claro. Ou quer rever. Então, o importante é que tenha essa possibilidade, né? Passar na televisão, logo. Pois é. Então, tu está falando bastante do teu trabalho, nos teus projetos, etc e tal, e eu não sei nada da tua vida. E quero saber alguma coisa no próximo segmento, está certo? Ok. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Luzimar Stryker. Luzimar, além do verbo trabalhar, que outros verbos tu conjugas na primeira pessoa? Puxa, estudar, ler. Ler. Quer dizer, no momento que tu fazes aqui, tu resolves abordar um artista, penetrar na vida dele. Estou obrigada a ter lido muito dele. Como é que tu fazes as tuas escolhas, hein? Em termos de literatura. Muito não. Acho que é uma forma de aprender esse documentário, porque daí que eu vou começar a ler a obra do escritor. Já lê-se esses escritores todos? A minha formação forte não é na literatura regional, não. Porque meu avô lia muito, meu pai como jornalista, e eu sempre li literatura inglesa. Stefan Zweig, tinham todos lá. Oscar Wilde, grandes literaturas. E eu não tinha que ler, lia isso. E eu gostava. E aí, na psicanálise, te faz ler outras coisas. Então, Walter Benjamin, Hannah Arendt, eu lia. Ah, Origem do Totalitarismo. Eu pegava esses livros, quero ler e aprender, mas eu não sei nem o que eu aprendia, mas eu lia, sabe? E sempre gostei de livros que me contem sobre a história, sobre coisas que eu não sei. Então, eu não tenho tempo de ler romances, essa poesia. Infelizmente, eu não tenho muito tempo. Não tenho tempo de ler poesia. Tu fizeste aqui um trabalho sobre o Drummond, fizesse o Mário Quintana, e tentaste fazer Manoel Bandeira. Manoel Bandeira eu fiz, mas fiz caseiro, só para brincar, mas às vezes a gente faz para treinar. E do que tu brincas hoje? Eu só tenho trabalhado. É uma coisa incrível, porque esses documentários estão tirando sangue. Ainda mais esse novo projeto. E tem mais um projeto, que é a adaptação de um livro do Ayrton Ortiz, Trilhas da Humanidade, que é a Volta ao Mundo. Já está aprovado. Já está aprovado? Sim. Quer dizer, já tem dinheiro para isso? A louca vai já dar a Volta ao Mundo. Já tem dinheiro para isso? Não, nós não temos dinheiro, mas eu vou conseguir, ou então entrar no edital. Mas eu estou desaprovado, significa o quê? Desaprovado na Ruanê. Ah, tá. Porque faz o projeto. Eu, Ayrton, nós sentamos horas para montar o orçamento. Bom, o que nós vamos precisar nesse dia, lá na Tanzânia, no lugar X? Como ele estava... Ele sabe decora e salteado a viagem dele. Então, nós montamos um orçamento enxuto, mas que desse para viajar. Não sei quando vai sair, porque tem tantos projetos, assim, que eu quero fazer, tem tanta coisa bacana. E quando eu comecei a fazer, eu falei, vamos dar a Volta ao Mundo, para dar uma arejada. Pois é, Volta ao Mundo. E aí, tu sabes, mais ou menos, por onde tu vais passar, se tu não leste o livro? Não, não, o Trilhas da Humanidade, eu li, eu li quase todos. É que não dá para ler toda a obra. Não tem como ler todo o Drummond. Não tem como, né? É muita coisa. A gente lê algumas coisas e vai tentando assimilar. Eu compro todos os livros deles, mas não tem como ler toda a obra. O Luiz Fernando, vou fazer o Luiz Fernando. Claro que a gente acompanha o Luiz Fernando há muitos anos, né? A gente já tem muita coisa dele, mas não quer dizer que eu vou conseguir ler todos eles. Acho que é um viável. Tá, mas tu leste alguma coisa do Showish, tu leste alguma coisa da Jane, tu leste... Como é que tu faz as escolhas hoje? Das coisas que tu vais ler? De psicanálise? De tu, não. Quer dizer, a coisa do prazer. Quer dizer, eu vou ler pelo prazer dele, não para estudar. O que tu procuras? Psicanálise. A ficção da psicanálise que eu estou lendo, que é uma organização do livro da Lúcia Serrano. Às vezes eu, enfim, comprei alguns livros de história. Não sei, eu pego ali e começo a ler. Tem tanta coisa que eu leio que... Mas na minha folga, eu não leio nada dos documentários, para os documentários. Eu tento dar uma arejada com outras coisas que eu queira ler. E que outras coisas te interessam nas tuas folgas? Ou seja, quando tu está brincando. Tá. Olha, atualmente eu não tenho brincado, só trabalhado. Mas, por exemplo, amanhã eu vou para Garopalba, dar uma descansada, fico até terça-feira, porque eu tenho que dar uma arrumada em algumas coisas da casa. e caminho, gosto de esportes, me acordo às seis da manhã, às sete horas estou na academia, das sete às oito, oito e meia, já estou na frente do computador com o editor para trabalhar. Depois, enfim, aí vai até às seis da tarde, depois tem algumas coisas na poa, alguns grupos de estudos. E a minha vida é essa, assim... Cinema, teatro... Gosto de ver filme em casa, pego cinco, seis filmes, eu moro perto do vídeo e levou. Então, vejo filmes macedônicos, filmes iranianos, documentários, tudo. Final de semana tem aquela pilha de filmes, e aí eu vou assistindo antes de dormir. E viagens por prazer? Viagens por prazer, eu queria dar a volta ao mundo bem breve com a Ayrton Ortiz. E não é prazer, já é trabalho. É, trabalho, mas é prazeroso, porque por mais que tu filme, tem um momento... Porque filmar é prazeroso, né? Estar ali olhando, ah, vamos filmar isso. É como uma forma de querer apreender aquilo. Queria tirar uma foto. A foto é prazerosa, filmar também é prazeroso. Pois, ao filmar, tu procuras o ângulo, tu procuras a luz, tu fazes cinema também? Porque você faz cinema, né? Claro, claro, sem dúvida. Tu tens a preocupação de fazer cinema? Ficção? Não. Não, só cinema. A tomada, quer dizer, a boa foto do documentário. Sim, eu acho que... Ah, muito. Eu acho que a estética a gente vai se aprimorando, né? E, por exemplo, tem coisas assim, eu tento dar mina, vamos pegar a dar mina que está bem na minha cabeça, assim. A casa dela tem luz em tudo que é canto, né? Em teto e coisas e tal. Então, nós não precisamos usar luz. Eu adoro quando se usa luz só da... Nós filmamos muito na chuva, porque ela tem naquela série perdas. Eu falo, ah, eu quero pegar isso aqui na chuva. Então, nós tocamos lá, ficamos filmando na chuva. Então, tem... As coisas vão surgindo. Isso que é bom de fazer o documentário. Ele nunca é igual, né? Vai surgindo aí o contexto, o que a gente quer... O que a gente está sentindo com essa série de perdas, né? Então, ah, não, isso aqui, ela na lareira tem... Vamos acender o fogo aqui. Então, a luz é fundamental, né? Agora, o viajar com o Ayrton, no caso, assim, ele não tem... Viajar com o Ayrton não existe um roteiro, né? Ele acorda de manhã. Então, eu tive que comprar um material muito prático. Eu ia com duas filmadoras, a primeira vez, uma mais pesada e uma para fazer. Nós tínhamos lugares que não se podia filmar, né? Lugares mais, assim, que os caras mandavam tirar. O que abram na tua câmera, no interior do Egito, na Palestina. Não ia sair com uma câmera gigante. Os caras... Na Jordânia, ali, na saída, ali, os caras não gostam de nada. Israel, vários lugares, pontos, dependendo do momento. Então, eu tinha uma outra pequenininha. E um tripé pequeno. Eles não aceitam muito tripé. Então, a gente faz o que a gente pode. Tu enfatizaste a Grécia na viagem do Ortiz. Porque te encantou mais a Grécia ou por quê? Porque ele estava fazendo o livro de Atenas. Isso, quem ler o livro vai achar uma coisa interessante. Quando eu fui fazer o documentário, me basei no livro. Quando ele estava escrevendo em Atenas, ele terminava... Ah, terminei mais uma crônica. Ele escrevia em cima do que nós tínhamos vivenciado um dia antes, alguma coisa assim. Então, o documentário, eu segui as crônicas do livro. Então, tem... E ainda não consegui botar tudo que eu poderia, né? Mas, então, quando a pessoa está lendo o livro e pega o documentário, ele vai poder sentir coisas do livro que ele vai ver no filme. É muito interessante. Só tendo os dois para entender o que eu estou dizendo. Então, às vezes, a pessoa... Ele estava falando de alguns lugares que nós mostramos em imagens, né? No Zeus, no Partenon. Então, as pessoas... É um complemento. Eu achei muito interessante fazer isso. Tanto é que da Arminda nós estamos fazendo um livro com o documentário para... Quem é que está escrevendo o livro? O livro nós vamos fazer de fotos, é a Stricker Filmes entrando em livros. Pois é, a Stricker Filmes é composta... Tu és a chefa, a rainha, a dona, etc e tal. Que outro tipo de gente faz parte? Na realidade, é uma equipe, assim. Eu tenho editor, um assistente de montagem. Agora, a parte da filmagem eu tenho frilas. Eu ainda não tenho condições de ter alguém só para mim, né? E eu peguei a Fernanda que recém se formou e ela... Antigamente, eu não tinha condições de ter, assim, assim, agora eu sei o que eu quero, como eu gosto de filmar. Eu acho que a gente vai aprendendo. Depois já tem mais de 15 documentários. Eu acho que eu já sei um pouquinho do que eu quero, um pouquinho e bastante. E no livro, eu vou fazer uma experiência. Essa experiência, assim, é pegar o pessoal de ponta para fazer o livro, que são pessoas que já têm me acompanhado. O design me acompanha no material, das capas, do meu portfólio, né? Quem faz o livro também, já fez os livros, o projeto em si, faz os livros da Arminda, faz os meus projetos. Então, eu tenho já uma equipe, que são pessoas que trabalham para outras também. Não pode ter uma... Eu não tenho condições ainda de ter uma pessoa só para mim, quem sabe um dia, né? Bom, eu não sei, tu está falando, está muito nova, está muito recente da Arminda e tu está... Eu sinto, assim, um encantamento com a obra da Arminda. É verdade. Quer dizer, de repente, te emocionaste com algumas coisas da obra da Arminda. É, ela é uma pessoa fenomenal, de linda. Nesta viagem do Ortiz, em algum momento tu foste tomada pela emoção? Na viagem? O Partenon te emocionou ou tu foste técnica? Não, não, primeiro a gente tem que parar, olhar e ficar sentindo a situação. O que te emocionou mais nessa viagem? O que me emocionou mais, digamos assim, o que mais me chocou, eu acho, porque eu acho que é o Egito, as mulheres de burca, é uma coisa que mexe com a gente. No Egito tu encontrasse as mulheres de burca? No interior, muito, no interior do Egito. E alguns bairros, as mulheres todas de preto, tinham que tirar e comer e coisa e tal. acho que o interior do Egito é uma coisa bem difícil da gente ver. E o Ayrton vai contando histórias também, a gente vai ficando, por exemplo, em lugares, um bairro judeu dentro do Egito. Isso é fenomenal, só com o Ayrton mesmo. E tem umas peculiaridades que o Ayrton nos ensina como se comportar em lugares, como, por exemplo, como ele disse, ele foi preso ou ele foi escoltado no Egito quando ele fez o livro, né? Exato. Cuidado com essa câmera aqui, aqui não pode filmar. E ele me assustava muito. Bom, o máximo que vai acontecer é eu perder uma câmera, não tenho outra. Mas eu arriscava, eu não tenho medo. E por isso que eu, tanto é que eu me senti tão segura com ele que eu fiz esse livro, foi o primeiro livro que eu li dele. Eu acho que eu li todos dele. Mas, porque eu gosto muito dos livros de reportagens dele. Aquele do, aquele Manjar, o Egito, parece que está queijando junto. Quem sabe te escalar montanha? Eu queria no que ele manjar e ele fez um grupo e chamou o Ayrton para isso. E eu também comecei a me preparar e aí pifou a coisa. Eu gosto, sempre gostei muito do esporte. Tive um barco durante 15 anos no Guaíba e coisa e tal. Sempre luz e mar, né? Eu trabalho com luz e não podia ficar longe. Sempre, como tem casa em Garopaba, eu tinha windsurf. Enfim, na minha adolescência, pegava onda, aquelas coisas. E agora, o que é que tu fazes além desses exercícios na academia? no seu caminho. E aqui em Porto Alegre? Só academia, só academia para se manter com a saúde bem, não é? E que outros cuidados com a tua saúde? Alimentação regradíssima. Como é que é a alimentação? Alimentação, eu, de manhã, aveia com uma maçã, proteína, meio, as 10 horas é omelete de claras com uma banana, ao meio-dia, peixe, eu como peixe todos os dias, três colheres de arroz e verduras. Eu sou totalmente regrada na alimentação. E gosto disso, eu gosto de me sentir bem comigo mesmo. Em frações, tu não comentes? Claro que sim, doces. Eu adoro doces. Moro sozinha? Moro sozinha. E eu estou em um outro projeto agora, que é aumentar, criar a minha sede da Strieker Filmes, porque eu estou precisando de mais gente para trabalhar. E aonde que funciona a sede? A sede vai funcionar. Hoje funciona na tua casa? Na verdade, o meu apartamento virou uma sede. Só que eles começaram a reclamar, porque cada vez que nós íamos filmar, bom, eu fiquei pensando, essa mulher era insaciável, porque não parava de entrar gente dentro do meu apartamento. Homens, e eles começaram um edifício, puxa, eu saía com aquele material todo de equipamento, coisa e tal, começaram a reclamar, coisa e tal, levei para a casa da minha mãe. E deixei lá, porque cada vez que eu ia filmar, boto o carro dentro da garagem, porque os equipamentos exigiam mais, mais caros e coisa e tal. E, então, eu ficava assim, bom, deixo algumas coisas aqui mais práticas no meu apartamento e algumas coisas mais pesadas na casa da minha mãe. Então, essa troca, assim, porque é bom trabalhar em casa, porque como eu trabalho só com o editor, eu não preciso, ah, na hora da filmagem, eu pegava o frila. E agora, nós estamos criando uma sede, que vai, enfim, vai ser um pouquinho... Estamos criando, significa o quê? Na realidade, eu queria, é uma certa surpresa, na realidade, eu estou montando uma sede onde vai ser só striker filmes. Sim, mas está alugando uma sala? Uma casa? uma casa. Uma casa? É, uma casa. Já está alugada? Não, na realidade, é um terreno que eu já tinha comprado há algum tempo, então, nós vamos construir a sede. Ah, vai ser construída. quer dizer, é um projeto com tudo estudado. E tu vai morar na sede? tem que ir devagarinho. Tu vai morar na sede? Ah, eu gostaria, quem sabe, não. É um projeto, assim, que eu tenho um certo medo, assim, de, por exemplo, a questão, quando tu trabalha com equipamentos, tu tem que saber, tem toda uma série de cuidados por causa dos assaltos. Então, tu não pode, ou tu vai ter uma sede, tu vai ter que ter uma série de cuidados, ou então tu mora, ou então tu, deixa ou não deixa os equipamentos no lugar. Porque uma filmadora, hoje, é cara. Então, tem todos esses aspectos. E esse equipamento é todo teu, já adquirido? Eu tenho, não, tem muita coisa. Como tu terceirizes, as pessoas não vêm com a sua competência, a sua câmera? Muitas vezes, sim. Cada, cada filmagem, cada documentário exige alguma coisa. Então, isso é muito, não tem como viajar e não ter esse filmador, senão vai ser uma fortuna. Claro. Então, tu tem que ter alguma coisa para filmar. Existe, em alguns momentos de filmagem, tu precisa de muita, o áudio, né? E o áudio, tu tem que terceirizar, porque não tem como eu fazer o áudio e filmar. Então, ainda, se tu não, tu chama a pessoa que vai cuidar do áudio, ela já vem com o material. E é muito caro o material do áudio. E eu acho que é muito caro para alocar também. Então, mas, por exemplo, se nós formos dar a volta ao mundo, tem que, a pessoa já vem com o material pronto. Se nós formos dar, bom, se nós formos dar, tu já deve ter um projeto mais ou menos de data alinhavado. não, não tem. Não? Não, porque ele foi aprovado, né? Então, tem a captação, se surgir um edital interessante que entre dentro do orçamento, por que não? Eu não gosto muito de edital, mas... Qual é a tua resistência ao edital? Ah, porque nunca aparece um edital assim que esse tem a ver com o meu projeto, né? Então, é isso, aquilo assim, o edital é um lá que o outro, mas, ah, não, tem gente que adora edital, né? As grandes produtoras podem trabalhar no edital, porque eles devem ter 300 mil projetos, eu não tenho 300 mil projetos, eu tenho aquele que eu quero. Tu disseste, eu gosto mais da LIC do que da Lei Rouanet. Para captar. Tá, mas agora tu estás com a Lei Rouanet. Qual? Tu disseste? Sim, é, vamos tentar, não. Vamos tentar. E tu não pode entrar nos dois? Por um projeto só, não. Não? Acho que não. Bom, não sei, nunca tentei, mas... É que a Rouanet depende muito do momento do país, a gente fala, alguns empresários, eu sei que tem, às vezes tem 10 empresas que não ganharam lucro. E aí? E as médias, e tem empresas que tem várias empresas para não pagar impostos. E tem médias empresas que não pagam imposto de renda. Nós temos 4, 5 empresas, eu acho, que tenha muito. E aí a gente compete com essas grandes empresas que tem que dar para a Bienal, que tem que dar para a Feira do Livro, que tem que dar para o Porto Alegre em Sena, que são projetos fundamentais da nossa comunidade. E aí, por que eles vão dar para aquele projetinho? Que não é um projetinho. É, para eles pode ser, porque eles querem os patrocinadores, não é um projetinho, é verdade, mas eles querem um projeto grande, um evento grande para poder pegar o maior número de pessoas. Então, você tem que pensar nisso em um projeto, quem você vai alcançar. Vou deixar todo mundo pensando nisso, porque o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Mas, parabéns pelo teu trabalho, assisti o filme do Ayrton, está muito bonito, estou esperando o da Arminda com muita curiosidade. E um beijo, querida, sucesso para ti. Muito obrigada, foi uma honra participar aqui do teu programa. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Legenda por Sônia Ruberti